Agora, vou fazer um reactzinho aqui para vocês, que o Ratoto buscou surgir alguns boatos no chat, no chat de ontem, né? Live de ontem, de madrugada, sobre a suposta live que o Sil fez no dia de ontem e falou algumas coisas cabulosas sobre o time. Não sei porque vocês estão botando saiu aí, Penzetes, viu? Mano, dê poder ao homem e descubra como ele é. Penzetes ficou aí esse tempo inteiro perdendo. F3 igual 6, F3 igual terceira mais B3. Aí, a vida deu poder aos Penzetes. Deram um título para eles. O que eles estão fazendo? Agora, eles só querem falar de Pen. O Penzete, por exemplo, você falar de qualquer outro time, ele já dá porrada em você. Ele não quer nem saber. Ele já vomita na sua cara de tanta raiva, porque ele só quer que fale da Pen, esses canalhas. Canalhas, viu? Canalhas. Até o Casimiro ali, ó. Casimiro mandando sim no chat. Mas, agora, assunto sério, guys. Olha aí, ó. O Ratotô fez um cortezinho. Coach Seu anunciou... Alô? F5, 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 F5. Podem voltar aí. Podem voltar. Puta que pariu. Puta que pariu. Olha, de novo, a minha internet voltou a trolar nessa palhaçada de cair na Twitch e não cair no YouTube. É uma coisa, sim, descomunal. Mas tá bom. Vamos voltar aqui. E detalhe, isso daí tem cara de ser Penzetes, tá? Isso daí tem dedo de Penzetes. Isso daí tem dedo de Penzetes. A minha internet caiu na Twitch só pra me sabotar. Tá vendo? Mas voltando, guys, ao assunto. Quando falaram para mim ontem que o Sil tinha dito na live dele, naquele dado momento, que só o Desames ficaria no time pra 2025, eu fiquei falando, meu Deus, como isso aconteceu, tá ligado? Como isso pode acontecer? Porque, assim, eu nem acho ainda que o Desames foi a pessoa que mais evoluiu nessa VivoCade, tá? Pra mim, a pessoa que mais evoluiu dentro dessa VivoCade foi o ProDelta. Porque o ProDelta, ele era água de chuca e virou uma água potável. O Desames, ele era uma água, tipo, que não era potável, mas também não era água de chuca. Então, tipo, ele evoluiu? Ele evoluiu. Mas não tanto quanto o ProDelta. Porque o ProDelta, para mim, quando ele tava na Pen, como mesmo ele disse em palavras dele, né, nos behinds, ele não fazia tanta coisa assim no time. Ele anotava Summoner Spell. Ele não falava nada, praticamente, que tanto o Carioca quanto o B-Boy falava tudo do jogo já. E agora, dentro dessa cage, ele precisou fazer tudo. Ele até assumiu uma responsabilidade muito grande. Então, saber que o Sil tá cogitando mandar todo mundo embora e ficar só com o Desames, eu fico com o pé um pouquinho atrás. Obrigado, Matos, pelo seu sub. Eu fico com o pé um pouquinho atrás. Eu acho que o maior inimigo dessa cage é justamente... Eu falei no behind, vou falar aqui. É justamente eles quererem colocar o burro na frente... Não, a carroça na frente do burro e querer focar em, tipo, resultado, 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 ganhar, ganhar, ganhar. É difícil qualquer equipe que começou há pouco tempo, começou há pouco tempo, se igualar a Pen Gaming, por exemplo, que tá desde muito tempo aí no mesmo projeto pra ganhar o CBLOL. hoje a Pen é o time que tem, é a org que tem o time mais sólido do CBLOL, né? Com os melhores jogadores, nesse dado momento, com a melhor sinergia, com o melhor tempo e maior tempo juntos, né? Um com o outro. Então, assim, o Flamengo conseguiu? Ótimo ponto. Money get away. Eu acho que eram tempos diferentes, tá ligado? Dificilmente... É porque em 2025, tudo vai mudar. Óbvio, né? Então, tem risco, por exemplo, dos jogadores da Pen acabarem saindo, trocando de time. Eu acho que não. Eu acho que o que sair da Pen é só uma peça e seria a top laner, o Wiser, indo para o exército. Porque se ele não for para o exército, a Pen tá, Mac Melt, com o timezinho dela, perfeitinho, gostosinho, molhadinho no azeite, Então, eu acho perigoso a Cade pensar dessa forma de focar resultado acima de tudo. Porém, entretanto, todavia, antes de ouvirmos ele falar, eu gosto muito dele trocar algumas peças nesse time. Eu acho que a mid laner tem que 100% ser trocada. MB Leleco, mas nessa reta final de campeonato aí, eu acho que o segundo split como um todo, num geral assim, eu não gostei da performance do Leleco, sendo bem honesto. Ele entrou no primeiro split depois, tipo, quando estava 30% do campeonato, né? Foi isso, não foi? E o segundo split dele, eu não gostei muito não, eu acho que ele performou, tipo, como um mid laner academy num geral durante esse split. Claro que tiveram algumas apresentações dele que foi de nível mid laner do CBLOL, mas eu acho que o padrão dele, o constante dele foi ali um mid laner nível academy top 1, top 2, top 3 ali, né? Entre 1 e o 3. Lembrando que o academy tem jogadores muito bons, tá? No top 1 e no top 2, tanto da Pain quanto da Cade, né? Leleco, eu trocaria 100%. outra pessoa que eu trocaria também seria o Gigo. Só que eu só trocaria o Gigo mediante a janela de transferência, como eu falei no Behind, tá? Por que que eu trocaria o Gigo? O Gigo, pra mim, se mostrou um jogador muito difícil de ser trabalhado durante o split. Durante o ano, na verdade. Ah, Minerva, por que você está falando isso? Estou falando isso baseado no que a gente assistiu de Behind the Stars. O Gigo, ele era o player mais cabeça dura, era o jogador que mais tinha resistência em aceitar as coisas e também, consequentemente, era o jogador que mais tinha dificuldade em transferir o jogo dele, transferir não, de evoluir o jogo dele pra um jogo mais adulto, pra um jogo mais high level, assim, tá ligado? Por exemplo, você olha o Wiser jogar, você olha o FNB, jogar, você sente, você sente um high level gameplays ali. Quando você olha o Gigo, você pode sentir um high level gameplays, mas você pode sentir uma gameplay de bronze que fica flipando o lane phase, que é bom durante a lane, mas mid game, late game, ele dropa um pouco porque ele toma muito pick-off, ele morre antes de larvinha, ele morre antes de dragão, então, eu trocaria esses dois, mas vamos ver aí, finalmente, o que o Sil vai ter pra falar. Segundo orçamento mais baixo em termos de jogadores? Será que a Cade era o segundo time? não, era a INTZ? Não, aí eu acho que fez a FIC, né? Deixou aumentar. Eu acho que ele fez a FIC. A Liberty é o top 1 mais barato, a Liberty é o top 1 mais barato, os jogadores ali, eles acharam na rua e botaram pra dentro de casa e chamaram eles de pro players, fato. A Liberty é o mais barato. Logo em seguida, a INTZ, porque a INTZ só contrata jogador em baixa. Pra você entrar na INTZ, a sua carreira tem que estar acabando, tem que estar já nos últimos suspiros, porque daí você aceita qualquer migalha pra jogar na INTZ. Porque, do contrário, você não vai para lá. Então, assim, orçamento mais baixo é Liberty top 1, depois INTZ. Top 3, quem seria top 3? será que é a Cade? Assim, uma coisa que é um fato, fluxo, LOS, não, a LOS Grandes não é porque tem o pai lá. Então, o pai já dá aquela inflada legal na coisa. Talvez o fluxo. Talvez o fluxo. LOS Grandes, não. Porque lá tinha dois coreanos e o BRTT. Só nisso daí já cai por terra esse argumento. Talvez o fluxo, porque o fluxo eles pegaram o trigo em baixa voltando da LLA porque ele tomou banco, então, ele não teve nem um pouco de salário estratosférico ou sequer acima da média. Provavelmente era baixo, né? Provavelmente era baixo. Ele deve estar falando dos playoffs. É, do playoff a Cade com certeza. Do playoff a Cade com certeza. Eu também acho que a Fúria era um time carinho. Era um time carinho. Vamos ver, vamos ver. Sim. God. Meu Deus, ele falou isso com todas as letras. É porque o Ciel, ele... Eu acho que ele tem, tipo, autoridade pra fazer literalmente o que ele quiser, entendeu? Então, tipo, ele não precisaria consultar um CEO ou alguém acima dele pra tomar as decisões, né? Caso ele queira mandar todo mundo embora, ele manda todo mundo embora. Porque o que o Ciel, ele fez aqui na nossa região, já dá uma credibilidade para ele que só a palavra dele basta. E eu confio nele, tá? Se, assim, se você me perguntar se eu mandaria todo mundo embora dessa Cade, não. Se você também me perguntar se eu confio no plano do Ciel para o ano de 2025, com certeza. Com certeza. Lembrando também, válido ressaltar para vocês, tá? Que é normal, às vezes, um time ir pro próximo ano tendo certeza apenas de um jogador, dois jogadores, por aí, e ainda por cima colocar, por exemplo, todos os jogadores à venda. Não sei se vocês lembram, né? Talvez os penzetes aqui lembrem, mas a pen saía sempre matéria de que, tipo assim, pen gaming coloca todos os jogadores à venda. Lembra disso? Aconteceu ano passado nos dois splits, se eu não estou enganado, mas pelo menos em um aconteceu. Por que isso acontece? Às vezes, um time, ele quer saber, o CEO, ele quer saber o valor de mercado que os jogadores deles têm. Então, por exemplo, o Jen, o Thomas, né? Da pen, anuncia que os cinco jogadores deles estão à venda. Aí chega, três times procuram o Carioca. O Jen já sabe, o Thomas já sabe, olha, o Carioca tem um valor de mercado muito foda. Ele precisa vender o Carioca? Claramente não, mas ele já entendeu o valor de mercado do Carioca, entendeu? E daí, com isso, a organização, ela se prepara, entendeu? Num sentido de... eu coloquei os cinco jogadores à venda, tá? Bonitinho, gostosinho, os cinco. Teve muita proposta para o Carioca e tem um jungle que está numa alta que eu posso conseguir ele. Vamos supor que o de exames estivesse melhor no começo desse ano do que o Carioca estava. Então, a PEN pode vender o Carioca por um valor de 2x e comprar o de exames por um valor de 0,5x e ainda assim acreditar numa performance boa dele baseado na performance dele dentro do campeonato, entendeu? Então, assim, talvez não seja tão rigoroso o que o Sil esteja falando, talvez no final de tudo ele só queira fazer isso, analisar o mercado, né, o valor dos cinco jogadores deles ali, dele bonitinho e analisar, entendeu? Porra, eu só acho que ele vai ter uma pica muito grande aí para trabalhar no top, porque o mercado do top, a janela de transferência do top, ela é muito punitiva, ela não presta, porque é difícil você achar um top laner bom, é difícil você achar um top laner que tenha mais do que dois de QI. Top laner é tudo surtado, geralmente um time quando ele acha um top laner bom, ele se casa com esse top laner, tá? Porque é difícil você ter um top laner normal, promissor e já bom e sólido na nossa região. Geralmente todos eles têm QI abaixo de dois, são umas portas, não conseguem fazer o básico dentro do LoL e por aí vai. Mid é top, é literalmente a posição mais difícil para se conseguir. É isso. é isso. E o que vocês acham, guys? Por que top é assim? Cara, difícil dizer, é uma role muito escassa, muito dura da nossa região como um todo. Isso já aconteceu com o mid laner, já aconteceu com a The Carry, já aconteceu com muitas roles. A do top sempre foi, sempre foi, entendeu? Sempre foi. preconceito com top lane não é nada de preconceito, dog. Olha para a nossa região. Nossa região tem quatro top laners hoje. Wise, Robô, FNB e Gigo. E do top 5 e diante é aleatório, entendeu? É aleatório. Você não consegue dizer quem é o top 5, saca? O top 4, ele sem dúvidas ele é unânime, mas o top 5 você já não consegue. Talvez o único que você consiga cravar como o último lugar seja o Makes, mas o último lugar também é disputado entre o Makes e o ZZK. Para vocês terem noção, entendeu? Para vocês terem noção. O top laner da Kabum era o Lonely. Saca? Então assim, ainda estamos falando de coreano import trazido, trazido existe? Que chegou na nossa região. Pronto, tudo assim ficou melhor. É isso. Vocês concordam, guys? Vocês acham que o seu está numa boa pegada analisando se os outros quatro jogadores da Kade devem ficar? O Smiley é uma incógnita também, hein, mano? Será que vale a pena ter o Smiley? Mas aí tira o Smiley e bota quem? O Morteus está preparado para ir para o CBLOL? Tenho minhas dúvidas, viu? Tenho minhas dúvidas. Depende de quem estiver disponível, né? É muito isso, é muito isso. Eu acho que é difícil ir com um plano tão sólido assim para o próximo split. Tem que ter uma análise muito forte aí de mercado e como está a janela de transferência como um todo. É isso. Não tem jeito, não tem para onde correr, tropa.